E aí, galerinha do meu canal! Ah, seu sem vergonha, né? Vocês são tudo sem vergonha. Vídeo de torneio, vocês não querem saber, né? Vocês não assistem, né? Vocês querem saber de dica, né? De suas filhas da mãe. Vocês são sem vergonha. Você aí que tá aí, ó. Você só quer saber de malandragem, né? De jogo, não quer, né? Não assiste, não curte nada, né? Então, assim... Mas os caras são fodas, velho! Os caras só querem saber de malandragem, cara! Então, assim, ó. Hoje eu vim, eu pensei, pensei, pensei. Eu disse, cara, existe um treinamento que ele é de... Que ele é de mesão. Que eu faço no mesão. E eu pensei, tipo, eu vou fazer ele na mesinha pro pessoal ver, tá? Vou dar uma paradinha aqui na câmera. Então, pessoal, aqui eu usei esse formato de bola pra ter uma referência de distância, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas. E você faz um triângulozinho aqui, ó. E o que você vai usar aqui? Só essas duas últimas bolas aqui, ó. E aqui, ó. No final da bola aqui, em sentido a caçapa, você vai marcando aqui, ó. Tá? Começa com um palmo. E vai indo, ó. Mais um palmo. Mais um palmo. Sempre tenta fazer retinha aqui, ó. Preferência aqui na ponta da caçapa. Essa bola aqui é pra fazer os exercícios pro lado de lá. Essa aqui pro lado de cá. Como dependendo do mesmo, ela vai se provar aqui, ó. Pra você matar. Às vezes você vai ter que tirar a outra daqui, tá? Então depende de mesmo bola pra mim. E o que ela passa? Bom, ó. Começa aqui, ó. Primeiro, batendo no meio do bolão. pra você descobrir onde a caçapa vai parar aqui, ó. Depois, batendo pro lado de lado o bolão. pra que que é esse exercício? Ah, que bobo! Pra que que isso serve pra bolinho? Eu vou dizer pra quê. Às vezes, você vai treinar daqui, daqui, daqui. Todas essas distâncias. Pra quê? Às vezes você tá numa situação, numa mesa, você não sabe, você não tem certeza se você mata ela lá ou não. O que que você vai fazer? Você vai jogar um pouco mais fino pra dar um bico pra ela parar aqui e o bolão ir pro lado de lá. Tá? Que é o quê? Batendo pro lado de lá do bolão. Ó, dificultando ao máximo pra teu adversário. Isso é uma jogada que ela funciona em mesão, mesinha e ela é uma defesa super, é uma super defesa. É um super jeito de você buscar o jogo ou defender o jogo. Porque uma coisa é você matar, outra coisa é você pegar. Ó, faz de todos os lugares e pra você descobrir onde o bolão para. Então eu vou ter pro lado de cá do bolão agora. no mesão, no mesão, essa jogada ela é feita pra passar pela frente do cinco aqui e vir parar aqui atrás. Aqui, essa jogada pro lado de cá ela não tem muita muita finalidade não. A não ser que o dois bico pare ali. Mas eu ainda prefiro pro outro lado. Ela é mais simples. e mais garantido. Ó. Beleza?